No Faça Você Mesmo de Hoje, mude seu ambiente de estudo ou de trabalho. É super fácil e fica lindo, vocês vão ver. Olha bem esse antes e veja como ficará o depois. E nós vamos precisar de furadeira, prateleira, parafusos, papel contacte da sua preferência, tesoura, régua. Comece medindo o tamanho da sua mesa para sabermos quanto vai usar de contacte. E após, corte na medida. Cole o contacte sobre a mesa. Para não criar bolha, puxe o papel de trás devagar e passe a mão sobre o papel. Aonde faltou papel, meça o tamanho e recorte. Após, cole para finalizar a sua mesa. Com a régua, meça a altura que você prefere que fique a sua prateleira. Meça igualmente dos dois lados, para que a sua prateleira não fique torta. E da mesma forma, de um lado e do outro. Para que ela fique centralizada. Coloque a chave de fenda. Com a furadeira, fure nos locais marcados. Coloque a bucha no buraco. E com a chave de fenda, coloque o seu parafuso nos buracos. Prateleira colocada com sucesso. E está pronto o seu novo cantinho de trabalho ou de estudo. Espero que você goste. Curte, comenta, compartilhe com a galera. E se inscreve no canal, não se esqueça. Até a próxima galera. E se inscreve no canal, não se esqueça.